Falando sobre a questão da democracia, o que me chama a atenção é que alguns representantes, gente, que estavam lá da Venezuela, da Cuba, da Rússia e outros países que não tem nada de democracia. E aí, gente, tinha um representante lá também falando que é da democracia, um ex-deputado federal, ex-ministro e ex-presidiário também. Eu queria mostrar pra vocês a fala desse cidadão. Quer ver? Escuta aqui, gente, população brasileira. Presta atenção! Mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar, aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? Ele falou por que a democracia está em risco. Eu vou pegar uma fala dele aqui. Cameraman, se você puder bem dar um zoom aqui pra mostrar essa fala aqui é dele, do José Adiceu, há alguns tempos atrás. Olha o que é que ele falou. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, diz José Adiceu.